O dragão de Komodo, é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Rinca, Flores e Komodo, todas localizadas na Indonésia. Ele pertence à família de lagartos monitores Varanidai, e é a maior espécie conhecida, chegando a atingir 40 centímetros de altura, de 2 a 3 metros de comprimento, e podendo passar de 100 quilos. Mas, o que realmente impressiona nesse animal, é a forma misteriosa como suas vítimas morrem. Afinal, em sua saliva seria uma espécie de veneno ou bactérias. Ficou curioso? Sejam todos muito bem-vindos, essa é, a inerção curiosa. Estima-se que a história evolutiva do dragão de Komodo, começou em um elo perdido de tarântulas gigantes que habitaram a Terra, há mais de 40 milhões de anos. Os fósseis mais antigos encontrados na Austrália, datam de 3,8 milhões de anos. Apesar deles comerem principalmente carniça, eles também caçam e fazem emboscadas, incluindo invertebrados, aves e alguns mamíferos. A maioria das pessoas, acredita que as poderosas bactérias tóxicas que este lagarto possui, são a razão principal pela qual as suas vítimas vão a óbito. No entanto, essa teoria foi reanalisada, e descobriram que é muito mais do que isso. Um estudo mais recente aponta que o dragão de Komodo realmente possui veneno. Por muitos anos, acreditava-se que ele matava por complicações de bactérias. O veneno do dragão de Komodo age diretamente, baixando a pressão arterial e promovendo a perda de sangue, até que a vítima entre em choque e seja incapaz de se defender ou fugir. Esta técnica não é exclusiva do dragão de Komodo. Outras espécies de lagartos e iguanas também compartilham desse veneno de incapacitação. Assim como outros lagartos, eles secretam proteínas venenosas através de suas bocas. Esta característica torna sua saliva potencialmente venenosa e muito perigosa. Mas é importante notar, que o seu veneno é diferente de outros animais peçonhentos, como as cobras, que podem matar uma vítima grande, em questão de algumas horas. Esse lagarto está perfeitamente adaptado a um território inóspito, resistente e cheio de pastagens e áreas arborizadas. Ele costuma ser mais ativo durante o dia, embora também possa caçar à noite. Sua velocidade pode chegar a 20 km por hora, ou mergulhar em uma profundidade de até 4 metros e meio. Eles são animais carnívoros e se alimentam principalmente de grandes presas, como veados, búfalos ou cabras. Eles também se destacam por serem caçadores muito furtivos, pegando suas presas desprevenidas, basta uma mordida, e o estrago já está feito. Em cerca de alguns dias, o animal ficará fraco e indefeso, e ele não precisará se indispor fisicamente com sua vítima. Uma vez despedaçados, eles o comem completamente, fazendo cerca de apenas 15 refeições inteiras por ano. Embora possua veneno, o perigo deste animal também reside em seu grande tamanho, podendo farejar suas presas em até 4 km de distância. Você já conhecia esse gigante da Indonésia? Sabia que os lagartos possuíam veneno? Fique à vontade para comentar e muito obrigado por assistir!